Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não são bimbo, mas é porco não, mas é porco não é quase um shot. Agora, quando você olha esse tipo de fotosho aqui, como você conta uma pessoa de uma experiência de um fotosho? Você não pode imaginar que você recebe, agora não tem o calendário, você olha o final com um shot de 30 para 50 por trás. Como é que eu explico a gente com um foto de uma pessoa, como é que a pessoa dura por 2, 3 horas para ficar direto? Se você está guardando, está em 10 ou 5 minutos para ficar claro. Então, há muito de esperando. Você está testando o lighting com tudo isso. Como é que você explica uma pessoa, que talvez não tem a ver o final produto aqui, para não poder compreender o quanto o trabalho tem aqui, para não poder sustentar o produto aqui? Você está começando a fazer produtos e fotoshotes. Você tem que buscar um esquema, um esquema, um esquema que é algo brutal, que é isso aqui. Mas não é diferente. Você tem que fazer drogas. Você tem que conhecer o que é 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 o que é. Mas o que é 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 o que é, é muito difícil. Mas não é que eu consegui fazer äriculas que são poucas no computadoras, Mas eu acho que uso de make-up artes, cabelos e a roupa também não, eu fiz o que é o que foro estamos aqui. Então, quando aquele processo de cabelos com o make-up, ela tem que ver tudo muito largo. Essa é uma delas de plata, com muito pouco, não me lembro. Claro, você sabe! Você pode colocar um pulo de plata? A plata dura muito! Depois dura muito de luz. Então, vocês putam por lá para trás, porque não tem elementos, não tem os elementos, não tem os elementos. Só que você sai de ver a cera, só que você sai de ver o que acontece, isso é uma grande alta. O que você mirou o fotógrafo, você pensa que ele está na hora, não é um perfeito para o fotógrafo. Na verdade, não sei se que, no momento de foto está Jesus ori-merdia, mas ver a abrir, ver a cera, ver a abrir, ver a abacai... Você pode mirar a maneira de ver a nuvem, não escurri-pura, não está tapando e é só. E a gente sempre me dá para ver a cera, o que eu não sei? o que muda e a gente tem que fazer. Para trafigo, a gente pode sair em stop-notes. É isso aí, né? Quando a gente tem que fazer uma experiência, quando a gente tem que sair, a gente quer a gente fazer uma espécie. Eu ou não, eu ou não, eu ou não. Eu ou não é um outro, eu ou não. Eu vou guardar, eu vou vir aqui, Sim, a gente não passa. Então, a água cai. Um dia, nós vamos fazer um reshoot. Reshoot full, não chega. Mas a água cai. Nós vamos fazer uma aloeira. 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 A água cai. Nós vamos fazer duas semanas depois. Vamos fazer uma aloeira. Eu tenho que ver. Essa é muito bonita. Então, nós vamos fazer uma aloeira. É parte de nós. É parte de um desenho. É parte de um desenho. Então, as coisas são artísticas. É o momento certo, no momento certo. É o momento certo. Mas você está perfeito. Tem um calendário aqui. Compreende. Tem um dia para buscar. E detalhes de logística. Nós temos uma aloeira. Nós temos uma aloeira. Nós temos uma aloeira. Nós temos um aloeira. É basicamente um curso. Mas nós assinamos um vídeo. Em vez de vendermos, nós vamos fazer uma aloeira. Para o mundo. Nós assinamos um vídeo. Nós temos um aloeira. Para pedir talento. Para pedir talento. Para pedir fashion. Para pedir tudo. Para pedir talento. Para pedir talento. É o nosso aloeira. Também não é um aloeira para mostrar. Nós temos uma aloeira. Nossas aloeira também, Nós temos uma aloeira. Nós temos um aloeira. Nós temos uma aloeira para conhecer os lugares aqui no Corsau. Nós estamos aqui com a primeira versão aqui. Nós somos Free to the World. Propaganda Corsau. Nós somos o nosso possível, para pedir a gente, nossos talentos. Aqui, por exemplo, nós somos muito empresários. Shani Sommer, Carl Janssen. Plus um McDaniel. Um Plus Size Model. Nós temos vários tipos de gente. E o fashion sense no Corsau. O Corsau também tem coisa tão fashionable. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui é o meu favorito. Sorry, sorry. E aqui é o meu favorito. Aqui é o meu favorito. Aqui é o meu favorito. Aqui é algo como uma revista. Sim. É o editorial. Muito bonito. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui é muito bonito. É muito bom para cantar. Nós estamos fazendo parte da One. Nós estamos com dois modelos. Tayandra e Milange. Nós estamos com a mix. Nós sempre vamos lá. Nós estamos com o modelo. Porque a minha modelo também é showpiece. E também tem um mix, match de diferentes pessoas. Mas não... Quanto com que artista experimente? Exatamente, pessoal. Então, um Corsau até arriba é cenário. Tá? Se é bobo, arte, quando você canta. Mas então, outro Corsau, você sabe? Você tem que... Nós temos que contorcionar a cor para um par de poses, etc. Você tem que fazer make-up, etc. Não como artista experimente. Isso aqui. Você tem que ficar nervioso. Nós estamos quase seguros. Não. Não. Isso aqui não. Mas a maioria basta. Ok. Basta. 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 Teamplayer. Que vai me fazer crazy ideas. Que vai me fazer. 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 Ok. 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 Vamos. 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 Eu acho que, estamos bem, bom. Tenho uma boa time player. Muito. Tem nenhum eixo. Não é paraendarSTEM, mas os clientes, filhos, os teus, que vamos simp completar. Sim. Sim. Não é para ficar no rádio. Sim. Uma grande graça$1. É a situação, amém? Eu espero que você tenha gostado de behind the scenes. Eu espero que você tenha gostado do mundo. Eu espero que você tenha gostado de receber uma revista ou de Facebook. Mas eu tenho muito esforço atrás disso aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado do YouTube de La Rache Model. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado do Facebook. Eu espero que você tenha gostado do Facebook. Você pode fazer um nome, Curacao, uma experiência de elegance. Você pode ter um álbum e um vídeo. Você pode ter uma página de like. La Rache Model. Você pode ter um grande valor para você. Você pode gostar de você. Você pode gostar de você. Você pode fazer o vídeo, você pode gravar. Você pode gravar o projeto. Você pode gravar, você pode gravar. Você pode gravar. Você pode gravar. Você deve gravar. Você pode gravar. Eu acho que você pode gravar. Eu espero que você tenha gostado dele. Eu acho que isso é muito interessante para conversar. para nós pôr algum tips, não? Outro tipo de tips, não? Outro tipo de conversação modioso, também posso ir a não reconhecer a cara, não conhecer a cara de via de hashtag, seguir-me. Então é algo ótimo, posso nos pôr ponto em se... Ah, mas não é barco vacância, não é barco vacância, não é barco vacância, não é barco vacância, fashion never sleeps. É isso, é isso, não sei, seguro, seguro. Ah, fantástico. E turco é bom. Então nós vamos ver o vídeo disso, então nós invitamos a botar também o Televidente, sobre o Facebook para ver o nosso ato em qualquer um dia de dia aqui. E nós vamos passar a papo com a mira Curse Out and Elegance Experience. Graças a turco é bom, não é barco? Obrigado, obrigado. Televidente, um pausa comercial, agora nós vamos regressar. E até a semana passava uma mesa bretabrua, nos caduam um rato, para você e você, para nós vamos conversar com um nome novinado, não é barco que está tratando, Cruz de Merito, 2021. E aí 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 E aí